O que é a nossa aula? O que é a nossa aula? O que é a linguagem artística que trabalha a modelagem? Sempre a gente fala que a arte é expressão. Expressão de sentimento, emoção, de uma situação, de um acontecimento. E a gente pode expressar de diversas maneiras. Não somente cantando, dançando, ouvindo música, desenhando, pintando, criando. E a gente sabe que a modelagem, o trabalho com a artigila, ele já vem desde os primórdios. Então a história nos conta que existem construções com argilas feitas há 30 mil anos atrás. Então, os primeiros habitantes que se tem história e construíram alguma coisa na argila, foi ainda na pré-história. Lá no período da idade da pedra, chamada pedra lascada também. Na abertura do livro de vocês, no capítulo 7, nós temos aí uma imagem que traz a abertura do capítulo. Modelagem e expressão por meio das mãos do artista. Quando a gente fala a expressão por meio das mãos, eu não estou dizendo que as outras linguagens artísticas não têm as mãos. A gente sempre usa, né? A pintura, a escultura. A gente vai acabar usando o tato, certo? Essa aqui é porque ela constrói a partir do movimento que as mãos fazem, tá? E essa imagem que vocês estão vendo, realmente, ela é real, é uma produção artística. É uma foto de uma performance. Vocês estão vendo em uma pessoa, tá? Não é a escultura inanimada, é o ser vivo, certo? E é uma performance, por exemplo, de passagem, que é da artista Celeida Tostes. O que ela fez aqui nessa performance? Nós vamos estudando isso aqui, é performance. É uma criação artística, criativa, onde pode envolver mais de uma linguagem. Tá? Então, nós temos aí uma pessoa saindo do jarro, né? A bacia que a gente está vendo é um caldeirão, e se modelando. Isso faz parte de uma apresentação de performance. Para nos mostrar que o trabalho artístico, uma modelagem, ele é grande, né? Ele envolve outras linguagens também, certo? E quem é Celeida Tostes? A gente está vendo ali, tem um pequeno texto sobre ela, tá? No livro de vocês. Diz que ela é professora e escultora brasileira, tá? Já falecida, mas nasceu no Rio de Janeiro. E estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Então, ela tinha conhecimento na área artística, conhecimento técnico. Ela também envolveu a principal matéria-prima. Então, a principal matéria-prima de suas obras de arte é o marco, certo? E ela fez aí vários temas, incluindo os temas principais que ela mais entregou nas suas obras. Fertilidade, perguntei para vocês, até gritem, por favor. Fertilidade, maternidade e corpo. Que é o que nós estamos vendo na abertura, né? A fertilidade é ligada pelo menino, né? As mulheres. A maternidade também. E a relacionamento de isso com o corpo, né? Com modelar o desenvolvimento que o corpo faz, certo? Na página seguinte, nós temos aí um poema, tá? Desse congelo é o nome do poema que nós vamos conhecer. Para a gente identificar que a arte da modelagem, ela envolve também outras linguagens artísticas, né? Elas se complementam com outras linguagens artísticas, tá? Nós temos aí um poema, tá? Que é uma linguagem que se liga com a obra do livro de passagem. Alguém pode fazer a língua do poema? Desplandei, desplandei, por cima a corpo de barro e furo. Entrei no bolo do escuro ventre da terra. O tempo perdeu o sentido de tempo. Cheguei ao amor. Posso ter sido mineral, animal ou vegetal. Não sei onde fui, não sei onde estava o espaço. A escada não existia mais. Somos, ressoaram, saíam de mim. Dói, não sei por onde andei. O escuro, os sonhos, a dor, se confundiu. Transmutação. O espaço entre eles saiu do ombro. Esse texto é relacionado com a produção de Seleida Toschis, né? Ela fala o quê? Se desplandei ou ela saiu, fala da ardilha, do mal do corpo, fala que ela lutou. Então, faz uma transmutação. O que é transmutação? Mutação, a gente sabe que é uma mudança, né? Vai fazer uma mudança. Transmutação é uma mudança completa. De todos os sentidos, né? No caso aqui, certo? E, como eu falei para vocês, desde a pré-história, o homem que já usa a argila como matéria-prima, tá? Por que, professor? Porque eles usaram a argila. Eu já disse isso para vocês. A arte, ela é produzida. E ela é fruto, muitas vezes, do que você tem ao seu redor. E o que se tinha em quantidade e que tinha um acesso mais fácil, era a argila. Então, eles usavam para produzir seus utensílios domésticos, no primeiro lugar, certo? E depois, para representar os corpos. Eles foram compreendendo que podiam modelar e também construir corpos. E hoje, essas modelagens que eles fizeram antigamente, tem um valor histórico e social muito grande para nós. Porque é possível nós conhecermos os nossos antepassados pela produção artística que eles deixaram, né? A gente encontra muitos invasos alternados. São encontrados também ossos que eles esculpiam. Então, a modelagem não era só com argila. Era feita também com que eles encontravam em quantidade. Os ossos dos animais, as rochas. Então, as primeiras modelagens são essas. Eles iam na rocha e desgastavam, fazendo como que parecesse uma cabeça, um corpo e pernas. Para contar a história deles. Era assim que eles utilizavam. Os ossos também. E os chifres dos animais. Eles também faziam esculturas usando esses elementos, tá bom? Então, um exemplo que a gente viu é o livro de passagem, que tem uma linguagem artística. E vocês acabaram no meu texto. Que traz como matéria primor, barro, certo? Então, são peças que podem ter uma longa durabilidade, né? Como eu disse a vocês, tem peças que renovam há muitos anos atrás. Que é encontrada pelos arqueólogos e historiadores, tá? Vocês têm crânios que foram encontrados de pessoas, por exemplo. São terrários. Isso, a Luzia. Ali, há uma construção de quê? De um esqueleto, né? Há, o franinho da cabeça de alguém que ficou ali guardado abaixo do chão. E da mesma forma, são encontradas construções feitas com argila. Porque a areia, o barro que cobre, funciona como uma espécie de proteção. E aí, não se deteriora, né? Porque ele não é algo que o solo vai destruir, certo? Por isso a gente cobre muitos antigos, tá? Na página seguinte, nós temos um quadro sobre o tema intenso, tá? E elas vão se pensar juntos nesse aqui, tá? Nós vamos responder a pergunta. Na minha cidade, posso encontrar trabalhos com argila em... Um arco da pedra, né? Nós moramos aqui. Ou a Maria que morava no Pará, que também trabalha muito com argila. Você mora onde? Também no Pará. Na cidade de vocês, tinha algum trabalho feito com argila? E aqui no arco da pedra, onde nós encontramos trabalhos feito com argila? O lugar das fúrias. 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 O lugar das fúrias artesanatos e na carreira das fúrias artesanatos. Isso. Ferra de artesanato, não é isso? Então, o primeiro ponto que nós temos aí. O lado da pedra. Então, no arco da pedra, nós encontramos nas férias de artesanato, tá? Trabalhos feitos com argila. Encontramos na residência, na residência de muitas pessoas, tá? Encontramos em olarias, que nós temos na cidade também, certo? Nós podemos encontrar um trabalho feito com argila, certo? E nas escolas nós podemos encontrar, porque vira e mexe algum professor de arte tem esse trabalho com argila, será? Como a Giovana falou, na casa das pessoas mais idosas, né? As pessoas que têm mais idade. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na casa dos nossos avós, geralmente tem um filtro ou um pote. Feito com argila, né? Feito com barro, cerâmica, né? Isso. Olha, na sua casa tem um, então você já encontra na sua própria casa, né? Então, esse trabalho, que é usado já como matéria-prima, nós encontramos sim, com parcialidade, tá? Então, nós temos uma cidade assim. Anotem aí, tá bom? Página 77 de arte. Resiste em suas ideias. Essa aqui é a ideia da nossa cidade, tá? Muitas vezes não percebemos a existência das esculturas ao nosso redor, principalmente quando é da nossa cidade, como a gente já está acostumada a ver o tempo todo, então a gente não dá tanta atenção, tá? Elas estão em praças, museus, igrejas, são ornamentos ou estátuas das mais variadas formas, tamanhos e épocas históricas. Você conhece alguma escultura em sua cidade? Qual? Aqui do lado. Que é o quê? É a estátua que faz homenagem a? O Antifício. Isso. O deputado Antifício. Não é de agilha, gente, mas é uma estátua, tá? Que não especificou que tem que ser de agilha. É uma estátua que nós temos lá. Nas igrejas, nós também temos, né? Nós temos estátuas de vários santos, não é isso? Que são homenagens a essas pessoas também que já viram aqui. Então, nós encontramos aqui. Tanto na nossa praça central, quanto encontramos também igrejas, tá? Podem colocar que a gente pode caminhar as igrejas, certo? Mais algum lugar que a gente tem estátuo aqui na caverna? Vocês, meninas, que moraram no Pará, é comum estados lá? Sim, tem uma praça lá, que tem, em verdade, uma margem grande. Tem uma estátua dele lá, também tinha os shoppings, as praças, o zoológico. Certo, e você? Na honra da minha cidade, na América do Rio, lá, tinha esculturas que representavam a cidade. Por exemplo, o modo rótulo, que é um dos maiores setores que tem, né? Para discutir. E também o garimpeiro, porque lá é muito garimpeiro. Tinha um garimpeiro para encontrar. Geralmente, as estátuas são construídas em homenagem a alguém ou a algum fato. Vocês já receberam isso? Então, geralmente, para eternizar aquela homenagem, se constraem estátuas, porque elas têm uma durabilidade grande, tá? E aí, nós temos estátuas muito famosas pelo Brasil afora, né? Em um que é muito conhecido mundialmente, o Cristo Redentor, que faz referência muito grande ao nosso país, à qual nosso país é conhecido por essa estátua, né? Então, no lado da pedra, nós temos também. Embora não seja evidente, não tirado, mas nós temos, tá? Letra D. Você poderia contar a história dessa estrutura? Caso não consiga, passe uma pesquisa e escreva aí em seu caderno. No caso, a gente for pesquisar, na Prefeitura deve ter a história, né? Porque eles fazem um projeto para a construção primeiro. Mas nós já sabemos, né? Já que é apenas um que nós mencionamos, nós já sabemos a origem. Qual que é a origem da estátua? Por que que ela foi feita? Porque o avião de deputados que ele caiu, caiu um pouquinho mais do que eu senti, né? O deputado que ele caiu, aí fizeram um chão por ele. Homenageia o Lago Pedrense, né? Na verdade, ele era o Lago Pedrense, que foi eleito deputado, né? Na época, ele era deputado e teve um golpe trágico, né? Foi de queda de avião. Então, a homenagem é para representar, né? Essa homenagem dos Lago Pedrense a ele que foi um deputado da nossa região, né? Eleito de nossa cidade também, certo? Então, a homenagem é essa, né? A gente não precisa pesquisar, porque a gente já respondeu aqui mesmo, tá? E aí, nós vamos para a página 78. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a arte da modelagem, tá? Na página 78, tem um título. O que as outras pessoas pensam sobre, né? O que nós pensamos sobre a arte de modelagem, nós estamos discutindo agora. Mas existem pessoas, estudiosos, escultores, artistas, que também têm um pensamento sobre esse assunto. Eles também têm uma visão sobre a arte da modelagem. E aí, começa bem específico. Imagine você tomando em suas mãos um determinado material, seja ele argila, mármore, bronze, qualquer um, e a partir dele criar figuras humanas, animais, ângulos ou deuses. Imagine nós tendo que construir essas imagens a partir do material que nós temos. Quando nós iríamos começar? Por onde nós começaríamos? Que tamanho nós faríamos? Vejam que os gregos faziam muito isso. Tem que ter um planejamento. Isso, tem que ter um planejamento para ficar proporcional, né? Se representar com pessoas. Os deuses, como eram deuses, eles fizeram o quê? Eles formaram materializados. Como que eles materializavam? Construindo estátuas. Então, nós temos estátuas em todas as civilizações. Porque era a partir daí que eles materializavam o que eles pensavam, o que eles acreditavam. As esculturas são muito realizações. Tem muito detalhes. Os detalhes são muito apático. Eu não queria comparar a obra, mas tipo, assim, dá para ver. Ele meio que confiando em Deus, é muito realizações. Isso. Deve ser algo retratando Jesus? Não, era como os deuses gregos. Ah, os deuses gregos. Nós fomos muito também, no período barroco, na Antidade, mais ou menos, as obras que representaram a história de Jesus que estão para a gente no Brasil, tá? Vamos dizer mais na frente. Então, a natureza, ela tem uma infinidade de materiais. Veja que você tem algumas. Nós podemos fazer a estrutura a partir da argila, do bronze, não é isso? Da madeira, das rochas, dos ossos de animais, chifres dos animais, que eram feitos também. Nós podemos fazer com sabão, com material reciclado, garrafa pet, papelão. Nós podemos fazer com gesso. Então, existe uma infinidade de materiais que nós podemos fazer. massinha de modelar, que nós podemos fazer a estrutura. A natureza, ela dispõe de muitos materiais, né? E muitas técnicas para construir esculturas. E os principais, né? Os povos antigos, naturalistas, primórdios, primórdios, eles realizavam isso. E esses objetos, que eram construídos antigamente, nos permitem contar a história passada, né? A gente estuda tanto em história quanto em arte. E para comprovar tudo que os pesquisadores descobriram, tem geralmente uma obra de arte que foi construída naquela época. Como é que nós sabemos como que eram internados os faraões? Porque até hoje está lá. Como que eram feitos os sarcófobos? Como que nós sabemos? Porque eles até hoje estão lá. Túmulo de neferitário? Por que nós acreditamos na história? Porque as construções estão lá, as esculturas, as esculturas permanecem lá para contar a história. Como que a gente conhece muito sobre as construções egípcias? Porque elas estão lá. As esfinges ainda hoje estão lá. Então, uma escultura não é algo que se distrói com a cimente. Então, por isso que ele sempre faz parte da história passada, né? A gente pode conhecer mais, certo? E aí, como eu disse a vocês, as esculturas mais antigas foram feitas há mais ou menos 30 mil anos. Lá na Idade da Pedra do Lascado, na pré-história. O homem não dominava a escrita ainda. Ele não sabia escrever e ler ainda, né? Por isso é chamado pré-histórico. O Fernando não sabia documentar e escrever. Então, como que ele documentava? Desenhando nas rochas, nas paredes, cavernas, construindo as esculturas. Fazendo incisões nos hóspedes, animais, nos chifres, nas rochas. E que estão aí até hoje para contar a história, né? O tempo não conseguiu destruir. Depois, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu uma frase muito... que a gente pode dizer que ela é muito necessária para a compreensão da gente sobre esse assunto. Ele diz o quê? A mão do homem está sempre compondo o que escapou a padiga da criação. Então, o que não foi construído no momento da criação, o homem com as suas mãos vai lá e constrói. Mas as mãos do homem estão em constante construção. Se a gente for fazer o paralelo nas artes antigas, escuturas antigas com as atuais, elas têm diferenças. Por quê? Porque a sociedade mudou, o pensamento, a tecnologia. São muitas coisas que vão acontecendo e vão fazendo a arte também se modificar. Certo? Quem é Carlos Drummond de Andrade? Poeta brasileiro, um detalhe novo de vocês. Certo? Mineiro, nasceria em gerais. E ele escreveu aí, ah, fiquei poema no meio do canto que a gente não pede, a gente não pede no meio do caminho. Que todo mundo conhece, não é? Esse é o que eu usei. Além disso, escreveu vários contos infantis, escreveu outros poemas também. Então, é um escultor famoso do Brasil. Na próxima página, nós vamos conhecer agora o escultor também brasileiro e também norte-chino. Então, nosso conterrâneo de região, tá? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o mestre Vitalino. O escultor, né? O ceramista que constrói essas esculturas com argila, Fernando Kahn, nascido lá em Caruador, tá? Nós vamos conhecer como ele conseguiu ser reconhecido no país todo através das suas construções artísticas, tá? Vocês têm aí duas imagens, duas obras. A primeira obra, número um, é uma construção de mestre Vitalino, certo? Onde ele representa aí o cangaceiro a cavalo. O cangaceiro é uma história que é muito conhecida no Nordeste brasileiro, não é isso? A gente estuda muito sobre o cangaceiro e história. E Vitalino representou um cangaceiro montando a cavalo, porque era assim que eles andavam, né? A história diz que era assim que eles andavam, tá? Então, Vitalino Pereira do Santos, brasileiro, ele foi, participou dos centros maiores do mundo com sua obra de arte, né? Ficou conhecido mesmo pelo seu trabalho no Cerâmico, porque ele elevava a cultura nordestina, tá? Então, mestre Vitalino, ele não só mostrou a arte da cerâmica, mas também a arte e a história do Nordeste. Isso é maravilhoso. O país é conhecido muito lá fora, mas a nossa região nordeste, ele é muito conhecida como região pobre, né? Mas a gente estudar aí no Nordeste, ela é rica culturalmente, é um riqueiro sem tamanho, que são artistas variados, né? Em vez de Vitalino aqui, praticamente nosso vizinho, né? Ele retratava a vida do povo nordestino, porque as primeiras esculturas dele, realmente, né? Elas retratam a vida do povo nordestino. E aí, ele foi o quê? Ele produzia objetos que tinha artilha desde a infância. Então, desde pequeno, ele trabalhava com artilha. Como eu disse a vocês, geralmente, a gente produz arte porque a gente tem ao nosso redor, né? A gente usa os materiais que nós dispomos. Vitalino fazia isso desde pequeno, mas foi só mais tarde que ele teve um insight de registrar a cultura do povo nordestino. No cotidiano, no dia a dia, né? Como que eram feitos o trabalho dos camponeses, dos agricultores, dos pecuaristas, na média nordeste, tá? No livro de vocês diz que lá no segundo parágrafo da página 79, as obras dele hoje são espalhadas em acelos artísticos e o local onde ele residiu se tornou um museu, a casa do mestre Vitalino, tá? E quem administra é a família dele, não os descendentes. Então, o lugar que ele morou hoje é um lugar pra visita, pra gente conhecer. Vocês podem acessar... Vou fazer esse consultivo. Ah, que ideia, né? Seria maravilhoso. Mas vocês podem acessar virtualmente, né? Algumas imagens do museu da casa do mestre Vitalino. O Itaú também, ele tem, né? No site deles, eles descontam de muitas altas de Vitalino, um acerto, pra mostrar pra vocês, pra que vocês conheçam de perto. Faça a sua visita virtual, né? Já que nós não podemos ir presencialmente visitar a casa do mestre Vitalino, certo? Suas peças retratavam, retratam a figura do homem, do homem nordestino, do homem do campo, lá no sertão, que tinha uma vida realmente sofrida, de luta, trabalho, vida no campo, vida com animais, certo? E aí, mais tarde um pouco, ele também começou a escrever, né? Cavalos de bois, porque eles já fazem isso desde criança. Acho que os pais de vocês devem lembrar, ou devem ter feito isso também. Quando as crianças mais velhas eram pequenas, eles não tinham esse aparato de brinquedos à venda, como se tem hoje. Então, eles mesmos construíam seus próprios brinquedos. Os meninos construíam bois, cavalos de argila, as meninas construíam panelinhas, roletas, né? Então, foi assim que o mestre de vitamina foi dentro do outro, foi o trabalho com a argila. E aí, a partir da década de 30, provavelmente, foi a partir desse período que o mestre de vitalino começou a representar o cangácio nas suas construções artísticas, nas suas esculturas. Começou realmente a retratar esse período da nossa região, certo? E aí, ele representava os cangáceiros, mas também representava os soldados, políticos, que estavam no seu trabalho, né? Que é o que a gente tem assim, ver mais de perto na nossa região, ele retratou, né? O que é mais cotidiano, certo? No livro de vocês, diz que ele ganhou notoriedade, né? E o trabalho dele teve continuidade, tá? É um trabalho que até o outro é feito. Os filhos, né? do mestre do mestre de vitalino, eles não fazem esse trabalho. Cuidam da casa do mestre de vitalino e outros artistas também aprenderam com ele, né? No caso, o livro de vocês cita. Manoel Dócio, né? Que já faleceu em 2016, Zé Cardoclo, Manoel Galdinho, que faleceu em 96. O Manoel Galdinho teve um livro que ele passava na Rede Globo. Entre o intervalo de um programa em outro tinha um quadro que ele chamava de Aste pelo Brasil. E ele, sobre a semana, homenageava um artista. Então, Galdinho já participou desse momento de homenagem, certo? Então, o acervo artístico do mestre de vitalino, que é a reunião de suas obras, estampou já à disposição na casa do mestre de vitalino onde ele morava, certo? Então, o famoso ceramista brasileiro nordestino. Agora, vamos conhecer um pouquinho de um escultor também muito famoso, brasileiro, mas agora de uma outra região, Mineiro, que é conhecido como Amejadinho, tá? Então, nós nos conhecemos um pouquinho de Antônio Francisco Lisboa, e nós já falamos dele em outras ocasiões, né? Que é o Amejadinho. Tem esse apelido por conta que ele tinha uma doença nas mãos, o que dificultava a sua construção artística e das esculturas. Dificultava, mas não impedido, tá? É para a gente ressaltar isso, que ele conseguiu continuar produzindo suas esculturas, mesmo com um problema de saúde, tá? Então, é uma diversidade da vida dele por ele conseguir vencer trabalhando com a arte, tá? Então, nós temos aí duas obras, na verdade, duas imagens, né? Essa imagem aparece em várias obras dela. A primeira obra dele é o Carregamento da Cruz, que é uma escultura. Vejam a riqueza de detalhes, como a Ana estava dizendo, que é a escultura quando representa pessoas, ela parece ser realista o máximo possível. E isso porque vai ter que transmitir emoção, vai ter que causar essa emoção nas pessoas que vão ver. Então, o Carregamento na Cruz, a gente sabe que é um momento doloroso que Jesus passou e você conseguir imaginar isso aí para uma escultura, né? Para esses escritos de detalhes. O rosto, a gente consegue ver as feridas, né? Os dedos, a posição da mão, as dobras, os vestimentos, são detalhes muito característicos na obra. O cabelo, os fios de cabelo, tá? São detalhes limpos da obra de aleijadinho, certo? Essa obra é de 1799. 700. Isso. 1799, tá? Ela se encontra em Paraná, sim. Ela se encontra lá no Santuário de Bom Jesus de Narocinhos, em Minas Gerais, certo? E também a gente pode ver de perto, né? A gente vê se dessa região é interessante. A segunda obra que vocês vão ver é uma fachada da igreja, do Santuário de Bom Jesus, na mesma igreja, tá? Essa obra de Jesus carregando a fuz está dentro da igreja, tá? E aí nós temos na igreja a fachada da igreja, essa construção arquitetônica que vocês estão vendo, que remota no estilo barroco, essa construção, esse modelo que foi feito por aleijadinho. e também nós conseguimos ver as estátuas de doze profetas que aleijadinho descobriam uma única, tá? Então, na igreja tem na frente os doze profetas também participando do mundo de fachada da igreja, todos descobridos por aleijadinho, tá? Se vocês observaram, todos os profetas, no caso, eles estão vendo aí dois, dá pra ver dois porque a porta foi em frente, tá? são em peso de detalhes nas vestimentas, nas dobras das roupas estão presentes, nos detalhes da cabeça, né? O que já dou o que precisa na cabeça. A posição onde eles estão dá pra ver a parte do outro, né? Porque a parte de baixo do outro é a escultura, tá? Do outro profeta, tá? Então, são em peso de detalhes que ele construiu. Então, aleijadinho, mesmo com esse problema, essa limitação, ele não foi impedido, né? Ele colocava as ferramentas no pulso e aí manuseava os dedos, né? A mão em si que foi apertada nos pulso e ele não conseguiu. Eu não sei, porque tem um batizado que ele não, ele era aleijado da mão, aí ele desenhava com os pés. Sim, lá na pele do tio também, morava na rua, né? Vitória. Ele também, e hoje ele vem, né? Trabalha profissionalmente fazendo pinturas em São Luís. E cadê, e explota também. Então, assim, são inúmeras pessoas que ressignificavam sua vida, né? Sua deficiência ou seu problema através da arte. Porque você precisa se concentrar, você viaja para outro mundo, né? De criatividade, e aí você acaba esquecendo, né? De nenhum problema, certo? Então, aleijadinho, ele é o artista, escultor e no caso arquiteto, né? Mais conhecido, Império Colonial, o maior artista que nós temos Império Colonial. O aleijadinho, ele ficou conhecido por causa desse problema dele, né? Mas, ele ficou mais conhecido ainda para a história pelas obras que ele construiu, pelas obras que ele conseguiu fazer, né? E aí nós temos tanto altalhas de igrejas, estátuas, fachadas de igrejas também, e a maioria das obras dele são peças de arte sacra. O que quer dizer arte sacra? Toda a arte que foi construída a partir ou baseada na religião, tá? Essas obras de aleijadinho, elas fazem parte do estilo barroco. O que é o estilo barroco? É o estilo artístico que é muito expressivo, né? Ele traz muita expressão em suas obras, é muito realista também, rico de detalhes e aqui no Brasil ele está sempre ligado com ideais da igreja, com ideais da igreja católica. Então, por isso que vocês estão vendo aí a construção de aleijadinho e a fachada de uma igreja católica, tá? São muitas igrejas de Minas Gerais que tem esse caráter de escuro do período barroco. Ele foi no período tanto em escultura, quanto em escultura, quanto em construções arquitetônicas, tá? Com aquelas igrejas cheias de ouro, de brilho, são construções do período barroco. Por quê? A intenção deles era fazer com que as pessoas viessem para a igreja, tivessem fé através das suas obras, né? Era como se fosse trazer os fiéis para a igreja, certo? É emocionar os fiéis. Então, por isso que as obras precisam ser detalhadas, elas precisam passar expressão. Olhem para o olhar de Jesus, né? A gente consegue realmente ver quando ele está assim, assustado, ao mesmo tempo que temeroso. Então, as obras, elas precisam ter detalhes, tá? E aí, no Brasil, ficou mais especificamente barroco na região de Minas Gerais. Por quê, professora? Era época de mineração também, tá? Então, existiam, as pessoas estavam trabalhando mais em Minas Gerais, tinha um ciclo de pessoas muito grande, certo? E aí, nós temos um número expressivo, né? De construção desse período barroco em Minas Gerais, tá? No livro de vocês, explica um pouquinho sobre o que é o barroco, tá? Aí, nesse quadro abaixo, quadro alaranjado, né? Então, ele surge lá no século XVI e se espalha por todas as regiões do país, do mundo, né? Principalmente Europa e América Latina. E aí, isso pelos meados do século XVIII, né? Então, são dois séculos barroco sendo expandido, tá bom? E aí, são várias linguagens artísticas, como eu disse a vocês, uma riqueza de detalhes muito grande, uma expressividade muito grande também e também uma dramaticidade. As obras realmente pareciam reais, tá? No período barroco. E aqui no Brasil, elas foram ligadas à religião católica, tá? Tem muitas pinturas que retratam algumas histórias bíblicas, algumas partes da Bíblia. Por quê? A Bíblia ainda era em latim, né? As pessoas tinham dificuldade de compreensão, muita gente não sabia ler e através de uma pintura era fácil compreender aquela história, aquele momento. Então, a pintura tinha que ser realista para realmente tocar nas pessoas, tá? Então, nós conhecemos aqui dois artistas brasileiros. Um nordestino, que tem o seu trabalho mais simples, voltado para representar o cotidiano do Nordeste, das pessoas do Nordeste, e também a legionário que tem como característica arte sacra, né? Realmente tocar nos fiéis, aumentar a fé, fazer compreender a religiosidade, né? A parte religiosa. E aí, nós temos uma atividade prática na página 81, tá? Essa aqui nós iremos fazer, tá? O que é para a gente fazer aqui? Nós vamos fazer uma estrutura utilizando sabão, algo que a gente não ouve nas páginas interiores, tá? Perfeito. É, isso. Então, vou explicar para vocês, para vocês e para quem está em casa, para vocês realizarem essa atividade, tá? O que a gente vai precisar, no caso, a gente vai precisar de uma barra de sabão, não é uma barra enorme, pode ser uma barra, pequena, um pedaço de sabão, depende muito do que você está pensando em estupir, tá? Lápis, folha de sabão, é, chumé, sulfite, você vai precisar de uma paleta de churrasco, uma colher pequena, no caso, é a colher de chá. Acho que com a fata também é uma coisa. Hão? Acho que com a fata também é uma paleta que tem uma paleta. Tem uma paleta? É, eu não tenho de uma paleta. Não é? É, porque, não, o paleta é assim, porque a paleta você pode cortar mais do que você deseja e com a colher você vai despastando, raspando, certo? Vai ser mais simples que você vai colher também, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa, na folha, o primeiro passo, olha aí o que vocês. Vocês vão desenhar no papel o que vocês vão estupir. O primeiro passo é planejar o que você vai fazer, tá? Não pulem esse passo, por favor. Desenha no papel o que você vai fazer. Segundo passo, vai passar o projeto pro sabão com lápis. Vai pegar o projeto, colocar no sabão e com lápis colocando um pouco mais de força você vai marcar no sabão, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai tirando as partes do sabão com a colher e paleta. Tá? Porém, vamos imaginar aqui. Imaginar que isso é a minha barra de sabão, tá? E eu vou desenhar o coração. Vou desenhar o que eu me centro do coração. Marquei o desenho do coração com lápis. Eu não vou cortar o coração. Eu vou com a colher raspar o que está ao redor do coração. Pra quê, professor? O coração vai ficar mais alto e você vai desbastar o sabão. Deu pra entender? Raspar. Certo? Tipo o carinho, que vai ficar isso. depois você vai passar a água corrente e vai alisar o que você desbastou pra aplicar as marcas. Notamente ráspadas. A água corrente. Molha na água. Aí vai alisar e passar na água pra ir alisando o sabão, né? Porque a água também é reta, o sabão. Isso. Vai depois secar bonitinho. Certo? E aí ele pede pra você, depois que fizer essa atividade sequinho, você vai observar e vai responder as perguntas que estão aí no meio. Tá bom? No caso, vão fazer essa atividade semana que vem que vocês estarão em casa. Vão realizar a atividade. Certo? E vão deixar essa atividade pra vocês trazer pra sala na semana presencial. Tá bom? Vocês vão trazer pra mim expor os trabalhos de vocês. Certo? Então, necessariamente não precisa você fazer até a próxima aula da semana que vem. Tá bom? O pessoal vai trazer na próxima semana presencial. Certo? Alguma dúvida? Compreendido? Sim. Ótimo. Olhem as perguntas que estão lá. Só sobre o que você fez. Tá bom? E a última que é a letra D, nós vamos responder após vocês trazerem pra sala. Certo? Vocês vão trazer pra mim expor na sala, aí a gente vai responder a letra D. Ok? Compreendido? Sim. na página seguinte, tem um pequeno conteúdo que nós já trabalham com bem. Certo? Que é, se você sabe a diferença entre a obra bidimensional e tridimensional. o que vamos dizer o que é bidimensional e o que é tridimensional? A obra bidimensional é uma obra com duas dimensões. E a tridimensional? Três dimensões. Isso, é isso mesmo. Bidimensional obra com duas dimensões e tridimensional com o nome que está dizendo três dimensões. Mas quais são essas dimensões? na obra bidimensional vamos imaginar uma pintura, por favor, imagine aí no hotel. Vamos imaginar aquela pintura ali no fundo da parede, no cantinho de oração. Nós temos duas dimensões porque é uma figura plana, nós temos altura e comprimento. Certo? A altura. Duas dimensões. É, a largura e o comprimento. Duas dimensões, não é isso? Numa obra tridimensional, agora olhem para esse pote de álcool em gênero. Tridimensional, nós temos a altura, nós temos a largura ou o comprimento e a profundidade que é a espessura aqui, que no caso porque é circular, é circunferente. A mesma acontece com o apagador. Ele tem a altura, tem comprimento ou largura e tem profundidade. O livro também. Então, tudo que tem ocupou espaço tem volume em três dimensões. Certo? Compreendido aí? Olha o exemplo do livro de vocês. Nós temos lá na pintura um retrato feito em duas dimensões. Comprimento e largura, não é isso? Vão ter apenas isso, porque é uma largura plana, não é isso? Quando a gente fala de escultura, a gente já fala em três dimensões, porque vai apresentar um volume, vai ocupar um maior espaço e vai ter a profundidade. Certo? O que nós gostei. O comprimento, largura, a profundidade. Certo? Gostei. Então, o exemplo de arte tridimensional que a gente pode citar são as esculturas que nós estamos estudando. Tá bem? Então, tridimensional, exemplo de escultura. Bidimensional, pinturas, geralmente, são elas que são exemplos. Tá? A partir disso, vamos responder aqui na sala. Tá? além da pintura, que outras linguagens artísticas você conhece que podem ser consideradas tridimensionais? E na segunda, além da escultura, que outros objetos se enquadram nas obras tridimensionais? Vamos responder aí. Na terceira, e essa aí eu vou ajudar vocês, tem uma afirmação que diz assim, um bom exemplo de obra tridimensional são clássicas pinturas em tela, porém, a tela onde a pintura foi feita é tridimensional. Ó, imagine uma tela. Uma tela de tecido feita com madeira. Todo mundo já teve a oportunidade de tocar uma tela, não é isso? Imaginar uma tela. A tela, ela é o quê? Tridimensional. Tá vendo? A tela de pintura, aquela de madeira. Eu sei. Vamos imaginar que o meu livro é uma tela, não é isso? Olha aqui. Isso, só não é o mesmo material, né? Então, aqui eu tenho o comprimento, a largura, o comprimento e a profundidade, não tem? A tela. E a pintura que eu vou fazer na tela, ela é bidimensional, porque ela só vai ter comprimento e largura, não é isso? Vocês vão comentar. Por que que a pintura é bidimensional e a tela, que é onde eu estou pintando, é tridimensional? Não. Não? Ó, você pegou a tela, não é isso? A tela não tem três dimensões? Não tem? Não tem? A pintura, ela vai ser bidimensional. Por que? Isso aí. Hum? Isso aí. Por que? Imagina você pintando aí, não foi? Imagina você pintando. Por que que a pintura, ela só tem duas dimensões? Hum? Igual. Hum? Por que? Por que? Por que? Porque é uma parte plana, a minha pintura é plana, ela não vai ser, é certo que a pintura de 3D, tá? Ela não vai saltar da folha. Se eu passar a mão, ela não vai ter sobe e desce, sobe e desce, ela vai ser plana. É isso que nós vamos explicar a terceira questão, tá bom? E de quebra, de quebra, nós vamos fazer o ampliando de conhecimento, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bem? Sim.